Eu vou fazer uma apresentação muito breve sobre conceitos de arquitetura de software. A ideia não é aprofundar muito, depois eu vou dar ponteiros para vocês assistirem vídeos para quem quiser se especializar em alguma arquitetura específica. Por que eu vou falar de arquitetura de software? Porque hoje, especificamente, a nossa tarefa vai ser estabelecer a arquitetura do nosso sistema. Eu passei uma tarefa para vocês, que vocês deveriam pegar modelos de inspiração. Porque o nosso desafio é como é que a gente vai integrar serviços de ciências e dados com foco especial em aprendizagem de máquina com a infraestrutura existente no hospital, envolvendo protuário, exame, imagem, etc. E aí, eu queria falar para vocês o seguinte, e é essa a aprendizagem de hoje. Na computação, a gente começa aprendendo a fazer programa de computador, certo? E a gente acha, a gente não aprende muitas vezes, que construir um sistema complexo, ele envolve múltiplas escalas. Envolve você saber lidar com decisões em cada escala diferente do problema, está certo? Então, eu geralmente gosto de criar um exemplo do seguinte. Imagine que vocês fossem, se formassem em engenharia civil, certo? E alguém chamasse vocês para dizer assim, ó, você vai construir um centro industrial, certo? Parabéns, tal. E aí, você senta lá na mesa com as pessoas para discutir, para começar esse projeto do centro industrial. Como é que você começa esse projeto? Que perguntas você faria para a pessoa? Ninguém imagina? O que é que precisa ter no centro industrial, certo? Para saber o que precisa ter, primeiro, talvez, tem que perguntar se vai produzir o que, né? É uma pergunta importante. O que mais? Ninguém sabe mais o que fazer? O tamanho da área é importante, né? Mas como é a área que você vai querer fazer? Talvez você queira pensar nas grandes decisões, né? Vamos pensar uma coisa que é mais próxima de vocês. Aqui eu não tinha uma imagem dessas coisas, mas se fosse um shopping center, o que você perguntaria para a pessoa? Número de lojas? Número de lojas é uma pergunta importante, para você saber de que tamanho de shopping center que a gente está falando, né? O que mais? Quanto de recursos tem? Oi? Quanto de recursos? Quanto dinheiro tem? Boa, né? Isso é importante, certo? O que mais? Onde vai ser? Onde vai ser? Certo, é importante também, né? O que mais? Quanto tempo para construir? Quanto tempo, né? Você quer construir em quanto tempo esse negócio? O que mais? Hã? Quais são os problemas? Os desafios para construir o shopping center? Pode ser. Já tem terreno, por exemplo? Já comprou? Vai ter que... Né? Eu posso perguntar também, quantos andares vai ter? Porque pode ser que ele queira fazer todo o térreo, né? Que nem o Dom Pedro. Pode ser que eles queiram fazer em vários andares, que nem em Guatemi. Então, depende. Você tem as primeiras decisões. Na computação, como a gente aprende a programar no começo, Muita gente não trabalha assim. Certo? Você chega para a pessoa e diz assim, eu quero desenvolver um grande sistema. Tá certo? Aí o cara fala, ótimo. Abre... Eu já disse assim, eu vou fazer em Python. Abre logo o editor dele e já começa a escrever a primeira função, já. Não, vocês estão rindo, mas é verdade. Fala assim, não é. Não, é assim que vocês fazem. Então, é como se eu quisesse pegar um centro desse tamanho, gigante. Isso aí, na verdade, é um negócio de container. Mas imagina que fosse um centro industrial, tá? Porque eu achei uma imagem melhor. E o cara construiu um negócio gigante desse tamanho. Aí você diz assim, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai, pega um negocinho desse aqui e diz assim, vamos começar a desenhar a porta desse container. Certo? Não, peraí, cara. Você tem que começar pelas grandes decisões. Tem que descer para as de baixo. O que significa, gente? Vocês não vão começar a escrever código. Não é agora a hora de escrever código. Segura. Calma lá, né? Esse é o momento de você pensar nas grandes decisões, tá? E as grandes decisões, elas começam num nível... Quando você tem uma coisa muito complexa, você tem que aprender a fazer top-down. É o que a gente vai fazer aqui na sala. A gente vai de cima para baixo. A gente vai começar tomando as grandes decisões e vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai ter uma hora que você vai codificar. Mas vai ter que segurar a sua onda aí. Certo? Então, eu quero falar para vocês da importância do que a gente chama de arquitetura. A ideia da arquitetura é o seguinte. O sucesso de qualquer coisa que você fizer, grande, complexo, é arquitetura. Ponto. Acabou. As coisas que você conhece aí, que foram bem sucedidas, é porque teve um arquiteto de software bom. Tem um monte de gente que adora usar pandas. Pandas é legal, não sei o quê, não sei o quê. Por que pandas é legal? Ele é rápido, é verdade. Mas a arquitetura dele, a forma como você faz, combina as coisas, isso aqui, é muito bem bolada. Certo? Então, isso é sucesso, cara. Putz, o cara pensou em uma ideia interessante. Eu quero pegar um exemplo, já que eu estou falando de engenharia civil, para mostrar para vocês que muitas vezes as decisões da arquitetura é um balanço entre você pensar nas partes e no todo. Como você projeta partes que se combinam para fazer um todo. Então, esse é um modelo de passarela que foi criado lá em Salvador, por um arquiteto chamado Lelé. Ele pensou, eu posso fazer passarelas pré-fabricadas, onde eu monto os componentes numa fábrica de cidade, que ele chamou, e eu combino esses componentes para fazer passarelas. E ele criou uma arquitetura, o que a gente chama de estilo arquitetural, para fazer passarela. E baseado nesse estilo dele, ele construiu uma montanha de passarelas num curto espaço de tempo. Olha essa aqui, ó. Ele vai... Ah, bota uma arquiva. Basicamente, ele fez o quê? Ele montou o que a gente vai chamar aqui de estilo arquitetural. Ele montou aqui uma forma de combinar as peças para construir coisas em qualquer complexidade. Ele fez a mesma coisa com escolas, tá? Eu não vou entrar em detalhes. Se alguém quiser conhecer detalhes dessas coisas, depois eu vou dar vídeos com mais detalhes. O que é uma arquitetura? Quem já ouviu o termo arquitetura de software? Metade, mais ou menos? O que é uma arquitetura? É aquele negócio que vai tratar das grandes estruturas do sistema. Você vai pensar o sistema grandão. As grandes decisões, tá certo? Escrever a linha de código, errou. Pulou fora, sai. Não é assim, não. Não tem linha de código, tá certo? Então, você vai desconsiderar os detalhes de implementação e você vai pensar nas grandes... em como as coisas se formam, né? Então, a gente vai se concentrar na interação de grandes elementos como se fossem caixas pretas. Isso, gente, é uma arte. Isso é uma capacidade que poucas pessoas desenvolvem com perfeição, tá? Porque a tentação de programar é muito grande, né? O cara se sacode de noite. Ah, eu preciso abrir o Python. Eu preciso começar a escrever um código. Né? Então, a gente tem que aprender a pensar no sistema, nas grandes decisões e como elas interagem entre si, certo? A galera que começou a tentar organizar essa ideia de arquitetura, que começou a tentar pensar, mas como é que faz uma arquitetura, né? Eles pensaram o seguinte, toda arquitetura, certo? Tem que pensar, quem são os componentes? E aqui a palavra componentes é usada num sentido muito amplo, tá certo? Que são os blocos, as coisas que básicas que você vai usar para a construção. Como esses componentes se relacionam, certo? E os princípios que vão guiar o projeto e a evolução desse sistema. Por que que é importante a gente tentar mais ou menos organizar o modelo de arquitetura? Primeiro porque se a gente conseguir desenhar uma arquitetura, a gente consegue comunicar-se, se a gente está entendendo. Tomar decisões de projetos antecipadas. E, como eu vou mostrar com vocês quando eu falar de estilo arquitetural, eu consigo pegar arquiteturas de sucesso, ou estilos arquiteturais de sucesso, aprender com eles e aplicar no meu. E é isso que a gente vai ter que fazer agora. A gente vai ter que aprender a olhar os estilos arquiteturais. Olhar como os caras fizeram os softwares que a gente gosta muito e perguntar assim, como foi que esse cara conseguiu fazer isso? Então, eu não sei, eu acho que tem gente que acha, o cara é um grande programador. Não é isso. Não é isso. Antes de ele ser um grande programador, esse cara é um excelente arquiteto. Ele gastou um tempo pensando naquilo. Falou, não, cara, eu vou desenhar desse jeito. Isso é genial, mas o estudo do que a gente chama de estilo arquitetural, ele começou antes de vocês nascerem. Está certo? O pessoal começou a perceber que tinham conjuntos ou famílias de programas que tinham umas coisas em comum. Tinha características em comum. E aí, eles começaram a pensar assim, será que a gente não poderia pensar em padrões? Quem sabe aqui o que são design patterns? Bom, quem tem que ver na matéria tem que saber, senão eu vou matar. Agora, aqui existe uma questão que é o seguinte. Na terminologia usual, existe uma diferença entre o que a gente chama de design patterns e estilo arquitetural. Usualmente, estilo arquitetural vai lidar com coisas maiores, com grandes decisões, grandes blocos. Os design patterns vão ser aplicados em um nível mais baixo quando a gente já estiver mais próximo do código. É o normal. Às vezes, os dois meio que conversam entre si e meio que ficam em uma zona meio obscura, que se misturam. Mas é só para vocês entenderem. Mas a ideia é muito parecida de um para o outro. É muito parecida. Eles só lidam com escalas diferentes. Está certo? Então, tem gente que fica tentando formalizar, organizar essa ideia de estilo arquitetural. Eu não vou apresentar para vocês a formalização, porque eu acho que para essa disciplina é demais. A gente vai usar um negócio meio freestyle, de caixinhas, tracinhos, desenho. Mas quem quiser se interessar, tem padrões para você formalmente especificar as arquiteturas. E, geralmente, os padrões que eu conheço, eles tentam organizar toda a arquitetura em componentes e como esses componentes conversam usando conectores. Então, para vocês entenderem um pouco de arquitetura, nada melhor do que olhar exemplos. Então, eu vou mostrar em cinco minutos o que geralmente se apresenta em um semestre inteiro. Está certo? E acho que vocês não contam, porque vocês estão tendo o peito aí. Não. Mas é assim, a gente vai fazendo top-down, depois a gente vai aprofundando e tal. É só para vocês terem uma primeira visão. Está certo? Então, para vocês entenderem do que eu estou falando. Um estilo arquitetural, eu apresentei na aula passada, quando eu falei de data flow. Está certo? Data flow é um estilo arquitetural. Como é que o data flow funciona? Ele pensa que você vai dividir a sua arquitetura em tarefas ou atividades. Não é? Eu estou simplificando muito, tá, gente? Eu tenho uma aula inteira sobre isso depois para quem quiser. E cada atividade vai entregar para a atividade seguinte um conjunto de dados, um bloco de dados. Então, a gente fez aquele workflow na aula passada. Não foi isso? Usando o Orange. Foi? e eu mostrei como aquilo é poderoso para você sair recombinando as coisas. Não é? Por que alguém usa esse estilo arquitetural? Tá? Primeiro, você pode definir componentes que têm uma certa função, como a gente viu lá. Ah, tem um componente que filtra, tem um componente que lê o arquivo. e você consegue sair reusando e recombinando. É muito intuitivo você organizar esses negócios para fazer alguma coisa. Porque você imagina aquele fluxo de dados, você diz, esse manda para esse, esse manda para esse. Você pode criar novas funcionalidades e é fácil você expandir o sistema sem precisar mexer no resto. se eu criar um novo componente para o Orange, eu não preciso mexer no resto da arquitetura do Orange, eu só adiciono lá e ele vai conversar com os outros. Certo? Você consegue implementar isso tanto em sistemas concorrentes, e isso é muito bom hoje em dia, tá certo? Quanto sequenciais. Agora, uma das coisas que vai ter que fazer, e isso é uma das coisas que a nossa arquitetura vai ter que prever, é que todo mundo tem que acertar um conjunto de, um formato de dados padrão para ficar transferindo. Certo? Isso é o fundamental. Bom, esse último item não vou discutir agora. Então, um grande lance nisso é uma característica fundamental do Dataflow é que o foco são os dados. Você perde, sai da ideia de que é o processo que é o teu foco, e são os dados. Então, você pensa na mesma unidade de dados que sai transitando pelo teu sistema e vai sendo transformado, modificado, não sei o que, até chegar ao final. Então, o que liga toda a cadeia no estilo arquitetural Dataflow é um formato, um elemento de dados comum que vai andando, tá certo? Isso é bom para algumas coisas. É bom para tudo? Não. Tem outras coisas que ele não é bom. Outro estilo arquitetural que a gente pode explorar aqui, que é muito importante, é o de mensagens e broadcast. Nota, é muito importante vocês entenderem que eles não são exclusivos, ou seja, você não escolhe ou este ou aquele. Eles podem ser combinados. Ah, eu posso fazer Dataflow com broadcast? Pode. Então, o que é mensagem e broadcast? Isso é muito usual e a gente vai, esse é um dos que eu não vou nem negociar aqui porque ele é fundamental, é um modelo em que você consegue construir unidades que são altamente independentes porque elas se comunicam por mensagens, tá? Isso é muito bom para, por exemplo, trabalhar com micro serviços, que a gente vai trabalhar aqui na sala. Então, a gente vai aprender a transformar cada coisa que cada um vai fazer no micro serviços e a galera troca mensagens. Isso, para uma turma desse tamanho onde todo mundo vai trabalhar no mesmo sistema é fundamental. Você não vai ser uma zoeira. Ah, eu estou chamando sua função, você mudou o raio da sua função, quebrou o meu negócio. Calma, 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 separa, separa, separa. Então, é, a gente vai precisar usar isso, certo? Isso é tipicamente usado em aplicações assíncronas. A gente vai... A ideia básica é que toda a comunicação ela é feita através de uma troca de mensagens. E aí, tem alguém que gera a mensagem e tem alguém que recebe a mensagem. E tem no meio um cara que a gente chama de broker. É muito comum que esse broker seja um barramento, tá certo? E nos sistemas modernos, a web tem sido usada como barramento, tá? E aí, a gente vai ver que a arquitetura REST é uma materialização disso. A web é o nosso barramento, eu enfio a mensagem na web e alguém recebe essa mensagem. Como magicamente isso acontece, a gente vai aprender alguns estilos, como por exemplo, existe o que a gente chama de publish subscribe, onde o cara que está interessado em receber alguma coisa, assina o que a gente chama de um top. Eu digo, olha, toda vez que alguém postar uma mensagem com isso aqui, me avisa, certo? E aí, tem um camarada que publica uma mensagem daquele tipo e aí, o outro recebe. Esse modelo é extremamente poderoso, porque o cara que publicou não precisa conhecer o cara que consumiu. Isso torna as coisas altamente independentes. eu faço o negócio sem precisar saber quem é o outro cara que está ligado em mim. Terceiro estilo já está acabando, só são quatro, tá certo? Eu já falei, é que nem na aula passada, é estilo Matrix, tá certo? Tanque, eu quero aprender a apunetar no helicóptero. Model, view, controle. Vocês já viram o Model, controle? Já? Já, todo mundo conhece, então vou passar rápido. A ideia do Model View Controller é um outro estilo arquitetural. Novamente, ele não é exclusivo, não é esse ou aquele, certo? É que você vai separar o teu modelo em o cara que é o modelo, certo? Que é, geralmente, o cara que lida com os dados e se comunica com o resto do sistema transformando essa percepção dos dados de uma forma programática num API, num objeto de dados na memória. Tem um cara que é responsável pela apresentação e pela interação, que a gente chama de view. E tem um camaradinha que controla tudo, que é o cara que toca orquestra lá, certo? Que a gente chama de controle. Tem muitas, muitos desenhos da arquitetura de IPVC e tem gente que acha que existem camadas, mas não são camadas. Não são camadas, certo? Os três se comunicam, tá? Os três se comunicam. E pode acontecer, por exemplo, do model avisar o view que um certo dado foi atualizado para o view atualizar um gráfico. pode acontecer que o view recebeu um clique no botão e avisa o controller. Controller, alguém clicou no botão e aí o controller vai lá e atualiza uma coisa no módulo. Pode ser que o módulo verifique que houve alguma mudança no dado que é importante que o controller tome uma decisão. Por exemplo, como acabou um produto no estoque tem que comprar. Aí ele avisa o controller. Então, esses três caras eles conversam entre si, tá certo? Mas eles dividem os papéis. Última arquitetura, arquitetura de camadas. É uma das coisas muito geniais que foram criadas nesse estilo arquitetural. ele é usado, por exemplo, pelo Linux. Então, o Linux ele virou um imenso sucesso porque ele é uma arquitetura de camadas. Qual foi a ideia deles? Eu tenho um negócio chamado kernel e esse negócio chamado kernel vai ter que ter umas coisas em linguagem máquina para conversar com aquela arquitetura de CPU específica. Tá certo? Mas do kernel para cima é tudo padrão C. Tá? Então, aquela camada de aplicações, shell, utilitários, tudo aquilo ali, tá certo? Se você quiser, eu lancei um novo computador que ninguém nunca viu. Eu só preciso reescrever o kernel do sistema operacional. O resto eu recompilo em cima. E como é que eu vou ler as camadas? A ideia da camada é que cada camada só conversa com a de baixo e com a de cima. Nunca atravessa a outra camada. ou seja, as aplicações nunca acessam hardware direto. Certo? O shell nunca acessa o hardware direto. Tá? Por quê? Porque ele estaria atravessando o kernel. Né? Então, elas só conversam com o kernel que conversam com o hardware e vice-versa. Isso é muito bem sucedido também em protocolos de rede. Se você já estudar o TCP e IP, é sensacional o modelo de camadas funcionam. Cada camada só não fala com a de cima e com a de baixo. É, essa imagem sai meio distorcida, mas tudo bem. Foi na correria mesmo. Mas, quem já trabalhou com DAO lá no, em Java ou em qualquer outra coisa, já deve ter visto aqueles firmes que se mapeiam objetos para banco de dados relacional. E eles têm um modelo de camada super poderoso. Tá? Que você consegue fazer que a aplicação veja só o objeto ou veja só o JDBC e tenha um driver que saiba trabalhar com banco de dados específico. Tá? Então, por exemplo, se você for usar Java, né? Existe um padrão de API chamado Java ou JDBC para acessar banco de dados. E a sua aplicação só vê o JDBC. Ela não precisa saber nenhum dialeto específico que tem no banco de dados. Certo? E aí, cada banco de dados implementa um complemento para o JDBC que vai operar no banco de dados específico dele. Isso é um modelo de camada. Por quê? Porque a aplicação só vê o JDBC. O JDBC vê o driver. Mas a aplicação só para falar do driver específico. O que faz com que eu possa trocar o banco de dados sem mexer na aplicação, por exemplo. E isso ainda se estende se você falar de DAO. Não vai entrar em detalhes em DAO, mas é uma outra camada que permite que o banco de dados se converta em objetos. E ele funciona da mesma maneira. Existe uma arquitetura chamada JPA, que é Java Persistent API e ele é uma camada padrão. Então, a aplicação fala do JPA. E tem um framework DAO que fala do JDBC. Tem drive que fala com a quantidade. Isso permite que eu faça um conjunto múltiplo, quase infinito de combinações aí, tá certo? Para fazer o acho melhor. É interessante que isso só funciona por causa das camadas. Tá? Bom, eu introduzi os estilos arquiteturais que eu queria falar para vocês. Tá certo? O que é que nós vamos fazer agora?